Fala, galera! Beleza? Nunca se bem aqui falando aqui, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje eu estou aqui em um vídeo de Code Veronica, Resident Evil Code Veronica. E eu vou ensinar a vocês algo que pode ajudar muito na gameplay de emoções, principalmente quem está tentando pegar a bala do infinita, quer fazer uma speedzinha. Eu vou ensinar a vocês a fazer um bug que pode deixar a balestra infinita, entre aspas, sabe? Ela vai ficar com as flechas explosivas no lugar das flechas normais. Vocês não entendem o que eu estou falando. Agora que eu vou fazer o bug. Mas antes de a gente começar, gente, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho aí, para ajudar bastante esse canal, beleza? Então, vamos lá que eu vou ensinar como é que faz o bug. Vamos vir aqui no baú. Vocês têm que estar com os itens, os seguintes itens, ó. O manual que a gente tem desde o início do jogo. Vocês não vão ler esse manual em hipótese alguma. Vão guardar ele para esse momento. Vocês vão pegar a balestra com as flechas explosivas e as flechas normais. O que vocês vão fazer? Vocês vão equipar a balestra com as flechas explosivas. E vocês vão ler o file, não pelo próprio manual ali. Vocês vão ler aqui em Files. Vocês cliquem aqui. Ler manual. Ler o manual todinho. E aí, o bug está feito, gente. Vocês podem reparar ali, no equipamento, que o que está equipado são as flechas. Porque meio que dá um bug, dá a entender, um bug que no local onde estava a balestra estava equipada, agora estão equipadas essas flechas. E essas flechas, elas estão com a munição explosiva. Vocês podem reparar que gastou das flechas e não da balestra. Aí, isso aí é um bug muito útil nesse jogo. Porque essas flechas, elas são muito fáceis de achar e elas sempre vêm em grande quantidade. Então, é algo muito útil para se usar nesse jogo. E vocês podem guardar essa balestra aqui, porque não vai fazer diferença. E aí, acaba por ficar com duas, né? Uma para o Chris e uma para a Claire. E é isso, gente. O bug. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Isso é muito bom para usar em speed. Mas, se vocês forem fazer para pegar a bazooka infinita, tem o momento certo para fazer esse bug. Mas, assim, é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreveu no canal, ative o sininho. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau.